Se você quiser realmente sair de um relacionamento abusivo, a primeira fase que você vai ter que passar é você entender que o relacionamento acabou e não tem volta. Então é um processo de mais nada de decisão. Você vai ter que passar, realmente, criar em você esta consciência. Mesmo que agora você se sinta fraco, mesmo que agora você se sinta passando por uma série de situações, mas dentro de você tem que nascer essa força, essa decisão de não voltar diante de nenhuma situação, sabe? E tem que nascer em você esse desejo de sair do relacionamento abusivo. Para de ficar falando, sou fraca, não tenho força, não consigo, ele é mais forte do que eu, não vou conseguir, está difícil. Para de ficar usando essas palavras derrotistas, a tua palavra. O que você fala tem poder. O que você fala funciona na sua vida com impacto, sabe? Condiciona o seu cérebro, a programação neurolinguística já vai dizer isso, tá? Tudo que você fala vai, ó, mandar um comando para cá. Então, para que esse negócio sou fraca, não tenho força, é difícil, minha vida é assim, vamos sair dessa conversa vitimizatória, entendeu? Então, para que você saia, você precisa, antes de mais nada, se comprometer com você. Você precisa fazer uma aliança com você, você precisa fazer um compromisso com você, com a sua vida e com a sua própria história. E aí E aí E aí E aí E aí